Olá, meus amores! Bom dia! Olha, gente, agora é 5h59. Olha aqui onde que eu tô com meu irmão, meu primiago. Olha aqui o campo, na roça, cheirinho do mato. Tão vendo, gente? E aí, gente, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, tirando o leite aqui da vaquinha. Cheguei ontem de Bambuí e fiz meu irmão pra me acordar cedo, que lá eu já tava com... tava acordando todos os dias lá em Bambuí, a partir das 11 horas, muito frio. Aqui não é tão frio como lá, né? Espera aí que eu vou mostrar pra vocês. Olha, gente, aqui é o curralho. Tá vendo? E aí, gente, olha... Olha que delícia, gente. Chama. E aí, gente, como eu falei, a única coisa que me faz matar um pouquinho a saudade da roça é quando eu vou lá no canal da minha amiga Francisca Rodrigues, né? É a vida na roça, lá ela fala um pouquinho dos remédios caseiros. Nós quilombolas, a gente sobreviveu de remédio caseiro. A gente sobreviveu disso aqui, ó. A nossa mãe não dava leite e aí meu pai tirava leite pra gente. A vida simples, né? E foi assim que a gente sobreviveu. E agora, depois de tanto tempo, meu pai voltou a comprar uma vaquinha, mais dois bezerros, né? E aí, aos poucos, vai comprando mais, porque... É amor, gente, por isso aqui, ó. É amor, né? Olha lá as vaquinhas lá no fundo. Olha o campo. Não tem nada melhor do que a roça, não. É um lugar de paz. Você sente o cheiro do mato. É muito bom. Estou muito feliz por estar aqui. Olha, galerinha, gente, subindo, indo pra casa agora, ó. Olha o leite. Olha o mentiroso do Iago. Rapaz, solteiro. Olha. Esse de rosinha aqui, ó. É mentiroso pra porra. Trabalhado é o azul. O cabeludo. Arroba de Aldina, pode chamar a Luísa. Esse aqui, gente, vocês não acreditam, não. Não acreditam, não, que o bicho mexe que nem só. E, ó, gente, ó. O interior, olha os coquerados, né? Nossa, mamãe na sua propaganda. Se quiser tomar água de coco geladinha, pode chamar lá no Instagram, lá. Chama o Guiara, né? E chama a Isabela também, gente, lá no Instagram, que você vai... Isabela não tem Instagram, não. Isabela é minha prima, ela tem Instagram, não. Olha, gente. Instagram. Já voltando lá do curral, né? E agora a gente tá indo pra casa. Olha que delícia. É, tá lá igual os mineiros. É, trimboa. Aqui o pessoal acorda cedo, gente. Aqui a gente acorda cedo, ó. É um balde cheio e outra garrafinha. Olha, olha. Não é nosso balde, não, senão é derrubável. Esse aqui é a minha comunidade, olha. Vou virar aqui pra vocês verem. Olha esse trânsito. Olha que maravilha. Olha lá. Olha que maravilha, gente. Olha como tá o sereno. E assim, aqui não é frio como lá. Lá em Minas, lá no Bambuíco, esse horário aqui, a gente tá tremendo de frio. Como não esquenta acordar cedo, né? Olha, gente, que delícia. Eu amo isso aqui, ó. Eu amo a roça. Amo o meu interior. Aí cada herdeiro tem um núcleo familiar, né? E a gente é tudo junto. Tudo separadinho, né? Aí tem um núcleo lá em cima também, onde fica a igreja. Então, esse aqui é a minha comunidade. Aqui, ó. Pra vocês que não conhecem biju de índio, olha que trem bom. Esse aqui que é biju, ó. O tia Tom e o tia Manel fez, ó. Aqui, gente, ó. Que delícia. Quem não conhece biju de índio, que delícia. Esse é o biju quilombola misturado com índio. É o quilombola, biju e massa. É. Ei, meus amores, tudo bem? Cheguei na minha comunidade, cheguei na casa do meu pai, né? Os meus amigos trouxeram a gente, com a sessão da Barra, com o Simai e o Zé. Olha, gente, cheiro gostoso do mato, olha. Olha, gente, que maravilha. É, vou mostrar a vocês aqui, ó. Saudade do porquinho. Só não pode escorregar, porque aqui tá bem chuvoso. Se eu passar aqui debaixo aqui, tá bem escorregadio. Gente, olha, gente. Que linda, gente. Nossa, a gente tem banana em abundância, graças a Deus. Deus é maravilhoso. Tô muito feliz, acabei de chegar. Porco! Olha, gente, que saudade. Ei, porco! Porco? Olha, gente. Olha, que velho. Olha, gente, quem tá vindo ali, olha. Ai, gente, que delícia. Essa aqui, gente, olha. É a nossa famosa pimenta jamaica. É uma delícia. A pimenta jamaica, gente. É muito bom. Tá escorregando muito, muito mesmo. A gente tem que ter muito cuidado. Né? Olha, gente. Vou lá no projeto. Lá no nosso parquinho, tá quase pronta. Não tá ainda concluído. Olha o tamanho da cabaça. Grande. Tô aqui cansada. Mas tem nada melhor do que você sentir o cheiro da roça. Né? O cheiro de casa. Nossa, que delícia, gente. É. Mostra uma coisa também que talvez vocês tenham em casa. Olha, gente. Essa planta aqui. Tá vendo, olha. Eu vou ensinar vocês a fazer o artesanato dela, gente. Se vocês têm em casa, se prepara que já vai artesanato pra vocês feito dessa planta. Ela parece uma palmeirinha. É uma palmeira. Eu não sei o nome dela. Depois, quando... Depois eu vou perguntar ao meu pai. Olha. Nosso parquinho. Nosso projeto. Lembra que eu falei que essa casa era minha? Então. Eu doei ela pro projeto. Né? Eu vou mostrar pra vocês também o... Onde vai ser o sorteio do estilingue. Olha, gente. Tá vendo? Aqui vai ser o sorteio do estilingue. E a pessoa vem daqui. Tá vendo? E tem que acertar lá, ó. Então, o nosso primeiro sorteio do estilingue. Olha, gente. O projeto. Como eu falei, era minha casa, né? E assim eu fiz doação pro projeto. Olha só, gente. O parquinho, as crianças amam isso aqui. Falta ainda terminar de pintar. Né? A gente fazendo esse torneio, a gente vai finalizar, né? Dar uma rebocada na frente. Colocar uma placa. Né? E vamos fazer tudo bonitinho. E é isso aí, meus amores. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Até agora, da viagem. Né? Estou muito cansada. E muito feliz também por ter chegado aqui e visto meu pai. Olha, gente. Minha rosa. Que coisa mais linda, gente. Olha. Toda molhadinha. Aqui tá molhando. Tá chuvoso, né? É isso aí. Finalizando aqui na minha planta. Né? Se vocês têm ela em casa, se prepara que eu vou ensinar vocês a fazer artesanato dela. Tirando a fibra dela. E é isso aí, meus amores. Quem gostou, curte, compartilhe. Tchau, tchau.